Música Olá, o Brasil voltou a chamar a atenção dos investidores estrangeiros e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fala sobre esse otimismo do mercado e como o governo trabalha para atrair novos investimentos. Existe um otimismo muito grande e uma expectativa muito positiva. Todos acreditam no futuro do Brasil e acreditam que o país está tomando as medidas certas para voltar a crescer, voltar a criar empregos e, portanto, ter oportunidade de investimento no país. Eu fiz 34 palestras quando eu estive nas reuniões no exterior na minha última viagem. E desde grupos de 20 investidores até 800. E, no geral, é uma expectativa positiva e muita confiança de que a direção que estamos seguindo está correta. Outras informações sobre este assunto é em fazenda.gov.br E você pode rever este programa acessando youtube.com.br Até a próxima! Música Música